Fala galera do youtube que acompanha o canal de vídeos o rei dos carros mostrar aqui pra vocês seguinte todo mundo aí que tem carro tem medo disso quando entra na oficina o carro sobe na rampa para alinhar ou uma valeta de alinhamento quando não se tem a rampa o pessoal faz a valeta aí tal que que acontece o alinhador tá lá vai alinhar coloca o aparelho e tal que as cabeças aí aranhas para um tal algumas pessoas chamam de cabeça de alinhador e tal eu chamo de aranha que até no manual veio falando aranha eu segui falando aranha é o nome aí do da ferramenta colocou a cabeça lá para alinhar alguns aparelhos tira deformação esse aqui não precisa você só coloca ele tem umas bolas que agarra a roda colocou para alinhar o alinhador o alinhador tá lá começou a alinhar ele vem e fala pra você tem que fazer cambagem já leva um susto mas quanto custa essa cambagem o alinhador dependendo da oficina ele pode cobrar de 30 até 150 reais uma cambagem de um carro e eu já teve cliente meu que já veio aqui já falou que já pagou até 200 reais para fazer uma cambagem que que você vai reparar na hora que o alinhador quem alinha carro é às vezes vai ficar com raiva de mim mas pessoal não adianta passar para trás tem vez que você cobra muito barato no alinhamento e me cobra 10 reais para alinhar e mete duas cambagem sem precisar fazer lá não adianta cobra mais caro no alinhamento falou o alinhamento realmente dá um trabalho para fazer não posso cobrar tão barato cobra um valor lá certinho do que cobrar muito barato no alinhamento muitas oficinas faz isso 990 para alinhar um carro aí a cambagem 50 pau cada uma precisa fazer uma cambagem ele cobra as duas dá 100 com 990 109 90 se ele cobrasse 70 reais só para alinhar ele estaria alinhando e na via fazer uma cambagem de 50 reais daria 120 ele seja vai estar ganhando 10 reais a mais você tá entendendo então não adianta essas estapeação agora para isso daí eu tô essa mensagem seria para o alinhador para o dono de oficina e para o mecânico agora eu vou falar para para o dono do carro que que você vai reparar na hora que o alinhador estiver trabalhando lá no seu carro aqui na base da cambagem no aparelho é a base da cambagem vai medir o nível da roda perante ao chão no caso aqui na na rampa vai medir perante ao prato da rampa que no caso é esse prato aí você entendeu vai medir o nível da roda para cá positivo para cá negativo positivo a roda come o pneu por fora negativo como o pneu o pneu por dentro na linha volkswagen aí eu vou falar para alguns para a maioria dos carros da volkswagen de zero a meio positivo ou meio negativo desculpa nunca positivo para a linha fiat o uno aí trabalha até com três quarto positivo até um positivo de no mínimo que ele deve ficar aqui no caso um quarto positivo negativo de zero para negativo nunca já no espalho aí nos falar os carrinhos mais popular zero até um quarto negativo na fiat vai legal na linha volkswagen de zero a meio negativo igual já falei na linha ford no caso aqui geralmente também é bem parecido com a linha volkswagen de zero a meio negativo na linha chevrolet né nos carros básico de zero até três quarto negativo aí nos carrinhos mais leve celta e corsa nos carros mais pesados da linha chevrolet vectra e astra até um negativo no manual fala até um quarto um e um quarto negativo pode rodar legal entendeu pessoal vai ter muito alinhador vai falar não vai comer pneu não vai comer deixa um aberto de zero a um aberto não vai comer pneu por trabalhar com essa cambage pode até comer pneu por um defeito aí de amortecedor de qualquer outra pedra suspensão mas por isso não entendeu forte abraço pra vocês quem gostou clica que gostou e quem não gostou também clica que não gostou também vai assistir vídeo de outros vídeos aí porque na do dos vídeos que eu faço dificilmente a pessoa não vai gostar porque na verdade minha intenção é só ajudar a vocês aí no dia a dia aí se não gostou vai assistir vídeo aí tem um monte de vídeo no youtube assiste outros vídeos aí e valeu quem gostou muito aí se achou gostou muito se inscreve no canal se poder aí tá compartilhando nas suas redes sociais vai ajudar o canal e tem o seguinte tem muita gente vai falar mas e quando o alinhamento é computadorizado não tem um painel aí é o seguinte você vai ter que prestar atenção lá na tela do computador e vai ter lá meio grau negativo quando for negativo vai ter um sinal de menos quando for positivo vai ter um sinal de mais você presta atenção ali então para os ângulos aqui que eu falei vai ser a mesma coisa só vai ter que prestar atenção na tela do computador valeu forte abraço pra vocês paz e saúde pra todos